Fala galera, beleza? Jhonny Knox viu com mais um vídeo pra vocês. Galera, primeiramente eu quero agradecer aos mais de 10 mil inscritos. Conseguimos, chegamos a 10 mil inscritos. Foi ontem de ontem que conseguimos esse número. Estou muito feliz, estou muito satisfeito. Queria agradecer a todos vocês aí que teve paciência, que teve ficado no meu canal um ano parado, né? Sobre o meu acidente da Hornet. Então ficou um ano parado o canal. Agora estamos voltando, né? Já faz um tempinho já que passou isso, mas deu um baque muito grande no canal. Mas estamos aí. Galerinha, mais uma novidade. Segunda-feira a Z1000 vai pro concerto. Até que enfim, moleque. Ah, até que enfim. Instalei uma nova bateria hoje, né? Comprei uma nova bateria. Infelizmente o farol deu problema. As duas luzes, a de baixa e a de alta. Queimou, a gente vai ter que trocar também. Mas tirando isso, beleza, a moto vai segunda-feira pro concerto. Eu acho que vai dar tempo de um evento, né? Moto Ribeirão Festival. Agora em julho, no começo do mês. Então é isso aí. Quero mostrar hoje pra vocês o meu PC, né? O meu computador gamer. E como tá ficando o meu setup aqui, tá do jeitinho que eu gosto. Ainda faltam algumas coisas. Mas a gente vai chegando lá. Então é isso aí. Primeiramente o que eu fiz? Virei a cama. A minha cama era de assim, né? Eu dormia de assim e olhava pra TV. Então o que a gente fez? A gente virou a cama de assim. Agora eu durmo pra cá, olhando pra lá. E o que aconteceu isso? Deixou um espaço muito bom aqui. A cama minha vinha até aqui, ó. Até aqui nesse tapete. Então eu consegui um espacinho maior, né? Que vai me ajudar melhor aqui. Deixar mais espacinho pro meu tripé. E pro futuro comprar uma Car Racing aí. Então é isso aí. O que eu fiz aqui primeiramente? Vamos lá. Ergui essa prateleira um pouquinho mais pra cima. Ela era aqui embaixo. Eu ergui ela mais pra cima. Aí tem alguma das minhas motinhas aí, né? Prediletas. Algumas caixas lá ao fundo, né? Meus capacetes. Aqui é uma S1000RR. É um relógio. Bem legal também. Os meus capacetes aí do Valentino Rossi, né? Os outros dois mais antigos. E o que eu fiz? Levantei a minha TV um pouquinho mais pra cima também, né? Eu suspendi a minha TV um pouquinho mais pra cima. Vamos dar play aqui no Ride. Por que eu fiz isso? Pra caber um monitor aqui embaixo, galera. Esse monitor ele foi fixado com um suporte articulado de TV. Então eu consigo trazer esse monitor até aqui, ó. Eu não vou mostrar pra vocês porque eu teria que tirar o teclado de lado pra poder puxar ele. Então eu consigo movimentar ele pra qualquer lado. Se eu quiser pôr ele desse lado, ele vai. Daquele lado ele vai. Então ficou assim. Ficou bem legal. Esse teclado aqui é um Multilaser, né? Fiz a aquisição dele também. Peguei na minha loja, né? A gente tem a venda. Ele vem com um mouse. Não tô usando o mouse dele. Tá? É um mouse também bem legal. E ele troca de cor, né? Ó, azul. Tem uma cor de biba aqui, né? E eu consigo também diminuir a iluminação. Bem legal isso aí, galera. Tem também um modo aqui que ele troca sozinho, ó. Ele fica piscando, né? Tem esse outro modo aqui também. Acho que ele troca de cor. Vamos ver. Isso mesmo aí. Bem legal. Então é isso aí, galera. É uma tela de 21.5 polegadas. Ela é LED, tá? Ela é LG. E ela tem HDMI. Ela tem a entrada VGA normal, né? Convencional de computador. E tem aquela entradinha pra fone de ouvido. Em breve eu vou comprar mais uma. Vou colocar duas telas. Meu notebook, velho guerreiro, que me ajudou todo esse tempo, né? Tá aqui. Deixo ele sem bateria pra não viciar, né? Uso ele de vez em quando aqui pra alguma segunda tela. Meu Xbox One, né? Meu PS4 eu coloquei ele ali embaixo. Minha é o gato, né? Tá desconectada ainda. Esse é o meu PC, galera. Eu vou apagar a luz pra vocês verem, né? Os coolers, como que ficou. De frente, ó. Tem dois coolers na frente, né? De LED. Show. E tem dois em cima. Bem legal, né? Em breve eu vou colocar uma luz de LED aqui dentro também, ó. Nesse acrílico pra gente poder ver as peças lá dentro. Eu vou colocar agora aqui a imagem dele. Pra vocês verem como que ficou a montagem, como que ficou a passação dos fios aí. Então vai, segue aí. Olha só, galera. Olha como ficou o esquema de cabos, né? Eu consegui esconder o máximo que eu pude, né? Ainda bem que eu comprei um gabinete também que ajuda nisso, né? Um gabinete bem maior, com a traseira maior. Então vamos lá. Placa-mãe, né? Processador. As duas memórias, né? Que mais? Dois coolers que eu instalei. Aqueles de LED. Esse aqui também eu vou trocar em breve, tá? Esse é o original do gabinete. Eu vou colocar um de LED também. Vou trocar ele em breve. A fonte de 500, aquela vermelha. Né? A placa de vídeo eu já falei pra vocês. Olha que linda a placa de vídeo. Ela tem dois... Dois coolers também, né? Pra resfriar. Agora que eu vi, ó. Ela tá com um adesivinho aqui. Que eu tenho que arrancar esse adesivinho aqui, ó. Tenho que arrancar esse adesivinho aqui do cooler. Depois a gente tira o HD de 1TB, né? E é isso aí. Os esquemas de cabo aqui. Todos da central aqui de cima, né? Ficou bem escondidinho. O do cooler original aí da Intel ficou bem escondido. Esse aqui deu um pouquinho de trabalho, ó. Passando por trás da placa aí. Deu um pouquinho de trabalho, mas... Ficou top, galera. Na frente... Tem mais dois coolers de LED, né? Gostei demais. Achei um pouquinho difícil pra montar um pouquinho mais os cabos lá atrás, né? Ligando da fonte. Tive que dar uma consultadinha na internet. Mas deu tudo certo. Atrás... Bem legal também. Então é isso aí, galera. Eu acho que ficou perfeito. Já liguei, já testei. Tá funcionando certinho, tá? Ficou bem bonito. Aqui também é escuro, ó. Em pé. Olha que lindo. O gabinete também muito bonito. Ajuda bastante. Coloquei esse adesivinho aqui da EVGA. Que veio junto com a placa. Sensacional. Esse é o outro lado, né? Tem esse ressalto aqui pra... Os cabos ficarem bem acomodados. Ficou maneiro, né, galera? Sensacional. Esse é meu tripé. O Vector, né? Comprei um pop filter da Arcano. E chegou hoje, né? Vou dar uma baixadinha aqui, ó. Meu Arcano Black. Eu comprei dois microfones do AliExpress, galera. Mas não ficou legal o som. Não ficou bom. Não sei o que aconteceu. Não sei o que tem que fazer. Então eu vendi, né? Pelo OLX. E comprei o Arcano Black. Vou testar ele ainda hoje. Meu outro fone. Meu headset não da Xbox. Ele é muito bom, galera. Curto demais. Ele é bem maciozinho, ó. E curte demais. Vocês já sabem também que já coloquei o vídeo, né? Da fita de LED. Eu que coloquei mesmo. Eu que instalei. Todas as cores. Vamos aqui trocando, ó. Todas as cores. Tô deixando vermelho pra combinar com o teclado, né? Que fica muito show. Vou apagar a luz aqui, ó. Olha aí. Que legal, galera. Aqui ficou o setup. Aos pouquinhos eu vou mexendo, né? E vou melhorando cada vez mais ele aí. A minha próxima aquisição, se Deus quiser, vai ser uma cadeira a car racing. Tá? Eu quero uma preta com vermelho também. E é isso aí. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado a todos vocês. Valeu mesmo de coração. Domingo agora vai ter o sorteio da moto. Eu vou sortear uma moto do Jorge Lorenzo. Vai ser essa aí, a Amarra. Tá? Eu vou sortear ela pra vocês aí. Pra... Como se fosse um presente, né? E meu aniversário tá chegando. Dia 29 agora. Quarta-feira. Eu passo 27 anos. E é isso aí, galera. Aquele abraço. Muito obrigado a todos vocês. E... Deixa o seu like se você curtiu aí. Tamo junto. Beleza? Valeu. Aquele abraço, rapaziada. Até a próxima. Fui! Tchau, tchau.